Música Gente, por um momento eu esqueci o que eu falo no começo dos meus vídeos Olá meninas e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é Frases que as mães mais falam Acabei frases que as mulheres e os homens mais falam Então eu vou deixar aqui pra vocês verem E hoje eu decidi falar das mamães, lindas Se vocês gostarem, já positiva, tá bom? Pra ajudar na divulgação E me sigam nas minhas redes sociais Um beijo e tchau Isabelle Cristine Piccolo de Andrade Sim gente, esse é meu nome, tá? Olha isso aqui Se você falar comigo nesse tom de novo Isso aqui vai vir na sua cara No bumbum mesmo, tá? Porque eu sou uma mãe fofa, meiga Que eu não vou agredir sua cabeça E também pode ser que eu agredisse o bumbum Que não dói tanto assim, né? Saia agora desse computador Eu não vou falar duas vezes Um, dois, três Filha, olha o que a mamãe comprou pra você Olha que lindo Pra você dormir junto com ele, tá bom? Quando você tiver medo Mamãe adorou isso aqui Vou ficar com ele pra sempre Gente, eu durmo com ele mesmo Que gostoso, cara Me chamem de 10 anos Mas tem 19, beijo Pode ir, mas você não vai voltar aqui 5 horas da manhã Porque amanhã você tem aula E eu vou te acordar cedo Porque você não vai faltar da escola Tá me entendendo? Meu filho, meu filho é lindo Não dá nem um pingo de trabalho Ele é lindo, ele é inteligente Tudo de bom É meu filho, né gente? Olha pra mim Para de chorar Para de chorar Vou contar até três pra você parar de chorar Um, dois, três Quando o seu quarto não estiver brilhando Você não vai sair de casa Sete O que você faz na sua vida? Você fica o dia inteiro aqui A próxima vez vai tirar dez Onde você conheceu ele? Quantos anos ele tem? Como ele chama? Que cidade que ele mora? Quem são os pais dele? Quem são os avós deles? Qual que é o RG dele? Qual que é o... Sabe, eu tô cansada já Você só fica nesse computador Você não me ajuda em nada CPF, telefone, escolaridade Vai, faz a lista e me entrega depois, por favor Filhada Mãe te ama, beijo Alguém te seguir, você corre, chora, grita, me liga Faz qualquer coisa Ou entra numa loja, mas sai correndo Pelo amor de Deus Mãe te ama, tá bom filho? Você é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida Vem cá me dar um beijo, hein? Ô filho, deixa pra aqui que eu não tô conseguindo entender aqui não Ô menino Olha bem pra minha cara Vê se eu tenho cara de empregada Por favor, né? Ai senhora, é tudo eu, tudo eu Nessa casa, não aguento mais Nossa cabelo ficou sexy, hein? É o novo look Vou mandar uma mensagem pra dona Cidinha É... Hoje eu vou... Detalhe da mão Fazer bolo Vem... Aqui... Comer... Comer... Então você vai ficar aqui com a sua mãe hoje É assim que as mães são É assim que elas convencem você ficar em casa Bom dia filho, bom dia filha, bom dia mundo, bom dia vida, bom dia sol Que dia lindo gente Vamos levantar Vamos, vamos, vamos Já são nove horas da manhã Hoje é sábado Já tá tarde Então vamos aproveitar o dia Para, 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 para Levanta Levanta, levanta Levanta Vou contar até três Para vocês levantarem Se vocês não levantarem Vão se ver comigo Eu tô gritando, gente Minha avó tá listindo E vê, deve tá achando que eu sou louca De certeza, né? Porque ela nem sabe que eu tô gravando vídeo Então... Eu tô gravando um vídeo apenas Quem gostou, não esquecem Gostou, não se esqueçam de positivar Me seguem nas minhas redes sociais E deixem ideias aqui para outros vídeos, tá bom? Então um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau